No começo do programa você conheceu uma galera que faz um trabalho lindo para ajudar pessoas que moram nas ruas. Agora a gente vai conhecer um outro pessoal e melhor ainda, juntar toda essa galera que passou hoje no Combinado, uma grande ação solidária. E você também vem junto com a gente para aumentar ainda mais a nossa força. Vai ser bonito de ver. Vem comigo. Eu vou começar agora com o pessoal do Banho para Todos, que tem um projeto super bacana. Esse é o Cleito, conhecido também como Galego. E esse aqui é o Wagner. E o bacana é que os dois não se conheciam e tiveram a mesma ideia. Trouxeram essa ideia para aqui para Aracaju. E aí eu queria entender um pouco como foi. Você trouxe a ideia e aí o Wagner descobriu o que você já estava fazendo e aí vocês se comunicaram. Foi assim que funcionou? O trailer eu já tinha visto ele em outras cidades e trouxe o sonho de trazê-lo para cá. Que bacana, uma iniciativa super legal. E aí Wagner, você correu para fazer o orçamento do trailer e descobriu o que o Galego já estava fazendo. E aí vocês uniram forças e agora estão com esse projeto que se tornou real agora, né? Exatamente. Juntou forças aí e botamos na rua, graças a Deus. E aí vocês funcionam como? Uma vez por semana vocês estão por aqui? Todas as semanas. Todas as segundas-feiras a gente está aqui. Então o pessoal já fica aqui com esse ponto de encontro, né? E olha só quem eu encontrei aqui, a Débora, que já bateu um papo com a Jamila e todo mundo já está ciente de como funciona o projeto dela. E agora você está com essa galera toda. Dá um tchau aí, pessoal. Uma boa que veio junto aqui distribuir. Explica agora o que é que vocês trouxeram para o pessoal e como é que funciona a distribuição. Então, mais cedo, a gente estava lá em casa produzindo a sopa e aí agora a gente trouxe o saquinho já com a colher, tudo certinho já para a gente entregar eles. Então o Ed, já aqui é esse local que vocês trabalham, não é isso? É isso aí. Pois é, eu vou invadir aqui que eu já vi que vocês estavam batendo papo. Ed, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem. Antes, eu também acompanhando a Ed aqui, né? É verdade, é um trabalho importante, porque eu não conhecia o trabalho deles, né? É muito legal estar aqui conversando com os moradores hoje e levando um pouco também de comida, né? Para a população, é muito importante isso. Vamos mostrar essa galera aqui antes, dar um oi aqui para a câmera, todo mundo, essa turma legal, gente boa. Explica para a gente o que vocês trouxeram para cá. Nós trouxemos hoje café preto, café com leite, trouxemos biscoito, trouxemos o fosco recheado, trouxemos também a sopa, suco e foi essa variedade aí que a gente trouxe para animar o pessoal. Tchau! 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 E explica para a gente qual a importância que você vê aqui desse projeto, dessa galera toda se juntando para poder ajudar o próximo. Ah, é porque tem dias que nós aqui não tem nada para nós comer, é muito importante, sabe? Eles trazem roupa, trazem banho para nós tomar banho, porque tem vezes que não tem lugar para tomar banho. Mas graças a Deus, esse pessoal, Deus tocou no coração deles e eles vêm agora, né? Uma vez na semana, mas graças a Deus, eles vêm. Qual o sonho que você tem? Meu sonho é ter meu trabalho, ter minha carteira assinada e ter minha casa própria, para dar um futuro melhor à minha filha. Feliz Natal, um ótimo ano novo e que Deus possa te abençoar e ajudar você a realizar todos os seus sonhos. Obrigada, amém. Seu filho, rapaz. Coisa boa. Gente, eu estou com a Marcele, estou curioso para conhecer a história da Marcele. Explica para a gente um pouco. Queria ter uma vida digna, ter um lar, construir minha família, que a minha família perde meu cio, vai dizer tudo para a justiça. Você tem quantos filhos? Quatro. Então você tem quatro filhos, é uma mãe que não pode estar perto deles porque a história de sua vida precisa afastá-los de você. Você está aqui agora e essas ajudas de vez em quando vêm para acalmar um pouco o coração, né? Eu me sinto amada por essa equipe, por vocês, que Deus, eu creio que Deus vai mudar a minha história. As vezes que eles vieram aqui, eu lovei, mas eu não lovei para agradar ninguém, eu lovei para agradar a Deus. Então vamos fazer o seguinte, você vai me fazer uma promessa agora. Você promete que não importa o que acontecer, você vai persistir, você vai ter força, você vai lutar para conseguir o que você quer. Promete? Prometo. Promessa? Prometo. Então vai dar certo. Promete? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL